Vida louca né, é louca a vida mano, mas nós é o corre, tá passando os anos Quantos aliados que eu vi cair, não me corrompi, bem longe de mim Sou o que sou hoje, bem melhor que antes, melhorei de vida, mudei meu semblante Para os que não é bom, andava por perto, mas a vida é justa e nós é o certo Já saí da ilha, o mundo é gigante, mente presa, foda, vale diamante Tem que dar e pá, tampa foi distante, segue no caminho dourado, brilhante Lembro nas antigas, deve voltar por cima, foram os poucos manos lá do lado meu Quem acreditou, viu o que aconteceu? Deus abençoou, favela venceu Lembro nas antigas, deve voltar por cima, foram os poucos manos lá do lado meu Quem acreditou, viu o que aconteceu? Deus abençoou, favela venceu Vida louca né, é louca a vida mano, mas nós é o corre, tá passando os anos Quantos aliados que eu vi cair, não me corrompi, bem longe de mim Sou o que sou hoje, bem melhor que antes, melhorei de vida, mudei meu semblante Para os que não é bom, andava por perto, mas a vida é justa e nós é o certo Já saí da ilha, o mundo é gigante, mente presa, foda, vale diamante Tem que dar e pá, tampa foi distante, segue no caminho dourado, brilhante Lembro nas antigas, deve voltar por cima, foram os poucos manos lá do lado meu Quem acreditou, viu o que aconteceu? Deus abençoou, favela venceu Lembro nas antigas, deve voltar por cima, foram os poucos manos lá do lado meu Quem acreditou, viu o que aconteceu? Deus abençoou, favela venceu E aí, Nico, favela do original